Fala nação Celeste, bora aqui, bora aqui no nosso canal Cruzeiro Nostalgia pra mais um conteúdo dessa segundona. Vem comigo porque o assunto Dudu ainda rende demais e com certeza vamos ter mais informações, destrinchamentos ao longo do nosso dia. Bom nação, quero falar aqui agora, pra quem não viu é o seguinte, né, bora contextualizar. Eu vou deixar fixado na descrição desse vídeo e no card aqui também, acima, né, no canto superior direito, o link da live que nós fizemos, a live extraordinária que nós fizemos aqui no canal. A Leila Pereira falou ao vivo, né, no Redação Esporte TV e vou só resumir rapidamente, tá, vou trazer só uma aspas da Leila pra resumir um pouquinho o tom dessa entrevista da Leila. Abre aspas, eu espero que o Dudu honre o compromisso dele com o Palmeiras e com o Cruzeiro. O atleta não assinou pelo Palmeiras, o Dudu está vendido, eu preciso da assinatura dele. Uma outra aspas dela, o ciclo do Dudu no Palmeiras se encerrou. Em outras palavras, tudo indica que tudo pode realmente ir pra direção do atacante, voltar a vestir a camisa do Cruzeiro, mas tem algumas coisas pra acontecerem ainda, tá. Só que eu quero trazer aqui agora, nação, uma outra questão envolvendo bastidores, que eu já havia falado um pouco sobre isso ontem, né, através de uma entrevista que o Alexandre Matos deu pro Jair C. Carvalho, jornalista que dispensa comentários. E aí, essa informação, ela tá sendo confirmada por outras fontes, que é o seguinte, nação, a Bel bate o pé sobre saída do Dudu. Ele não quer mais o Dudu no Palmeiras. Então, assim, o Dudu tá numa situação que, além, né, da presidente ter ido ao vivo ao Sport TV, no programa Redação Sport TV, dizendo que, em outras palavras, quer que ele assine com o Cruzeiro, não quer que ele permaneça, quer que ele honra a sua palavra, rapaziada, até o técnico dele, a Bel Ferreira, também não quer que ele permaneça. Tudo indica que o clima pra ele ficar no Palmeiras tá péssimo, e que ele realmente deve vir para o Cruzeiro, tá. Nessa mesma live que eu fiz agora, extraordinária, né, no final da manhã, ali por volta das 11h e pouco, eu trouxe também uma aspas do Alexandre Matos, que também foi no Redação Sport TV, no mesmo programa. E eu disse pra vocês aqui, né, nessa aspas, o Matos fala o seguinte, ó, estamos esperando só o Dudu vir e fazer exames médicos. O Cruzeiro está de braços abertos para o Dudu. Ele é uma prioridade no nosso projeto. E aí, nessa mesma entrevista, né, além dessas aspas que o Alexandre Matos diz, que espera o Dudu em BH nesses próximos dias, o Alexandre Matos revela que ontem, domingão, ele conversou com o Dudu. E em nenhum momento nessa conversa o Dudu negou que estaria de saída do Palmeiras e indo para o Cruzeiro. Vou abrir aspas de novo para o Matos, ó. Ontem a gente conversou por uma ligação muito emocional, pela relação que nós temos e por tudo que foi feito de acordo. do Sim. Ele, em momento nenhum, disse ao Cruzeiro que não viria mais. Pelo contrário, os agentes dele me ligam de 10 em 10 minutos, dizendo, calma, o negócio está feito, não retire a proposta. Então, na ação, vamos aguardar, tá? Cena dos próximos capítulos. Mas aqui nesse vídeo eu quero repercutir com vocês essa questão envolvendo o Abel Ferreira, que é outro aí, que faz demais a questão que o Dudu saia do Cruzeiro e vá para o Cruzeiro. Saia do Palmeiras e vai para o Cruzeiro. Vamos contextualizar o que eu já tinha dito ontem, que o Abel Ferreira quer a saída do Dudu para o Cruzeiro. Peço para vocês aqui, na ação, antes do iniciar, dar o play aqui, deixar o like, ajuda demais, se inscreva, comente e compartilhe o nosso conteúdo. Quero falar agora sobre Dudu. Ele fica no Palmeiras ou vai para o Cruzeiro? Para começar, quero contar que o Cruzeiro segue de portas abertas por meio atacante, ou melhor, por atacante, mesmo depois de o Dudu refugar em relação ao que havia sido combinado. Só para lembrar que 20 dias atrás foi o Dudu que procurou o Alexandre Matos, demonstrando a vontade de trocar o Palmeiras pelo Cruzeiro. O acordo foi fechado entre os clubes por 4 milhões de dólares. O martelo foi batido no sábado. Pouco depois, o Cruzeiro fez o anúncio para causar uma enorme repercussão entre torcedores do Palmeiras. Líderes de organizadas foram à casa do Dudu. Outros amigos também conseguiram convencer o Dudu a ficar. Fato de o filho do Dudu, o filho mais velho de 11 anos de idade, o Pedro, que joga no Palmeiras, ter ligado para ele chorando, e pedindo para que ele ficasse sensibilizando o Dudu. O problema é que o atacante já percebeu que vai ter muita dificuldade em ficar no Palmeiras. A Leila Pereira não o quer. Ela vê o Dudu muito ligado ao Paulo Nobre, o antigo presidente e rival eterno dela. O Abel Ferreira é aquele que menos gostaria da presença do Dudu. A relação entre eles nunca foi boa. E o fato de estar recebendo outras opções, como o Maurício, como o Felipe Anderson, faz com que o Abel entenda que o Dudu tenha pouco espaço. Então, o Palmeiras, mesmo com o recuo do Dudu, segue tentando, trabalhando, forçando a barra para que o Dudu não fique. Ele, inclusive, foi descartado da lista de relacionados para o jogo contra o Atlético na noite dessa segunda-feira. E, em meio a isso, o Edu Dracena, que é o diretor técnico do Cruzeiro, abriu as portas do Cruzeiro mesmo depois da confusão. Essa parte aqui a gente já acompanhou ontem, né, nação? Essas aspas do Edu Dracena foi após o jogo do Vasco. Já abordamos aqui no canal também, tá? Mas tá aí, eu queria trazer esse trecho, né? Porque antes da entrevista da Leila, o Nicola traz a informação e que acabou se comprovando. Primeiro, a Leila não quer o Dudu lá. E aí é onde eu falo. Eu vou bater nessa tecla aqui durante um tempo. Não sejam o quê? Você, mascote, jornalista. Essa informação do Nicola, se eu trouxesse antes da entrevista da Leila, eu tenho certeza absoluta que muita gente ia dizer o seguinte aqui no chat, nos comentários. Ah, mas o Nicola tá dizendo que a Leila não quer mais o Dudu lá? Qual é a fonte? Você confia no Nicola? O cara pode errar, mas ele acerta muito mais do que erra. É que virou uma mística. Algumas bobagens que o Nicola falou ao longo da sua carreira que o perdura, né? É o famoso... As pessoas enaltecem muito mais os seus tombos do que as suas glórias, né? E aí, quando ele acerta, minimizam. Quando ele erra, ó, mais um erro. Enfim, é um cara que traz muita informação, consequentemente, das fontes que ele acessa. Muitas ele vai errar, infelizmente, tá? Mas outras tantas ele vai acertar. Essa da Leila, ele disse antes dessa fala dela lá no Redação Esporte TV. E nessa mesma fala, ele deixa bem claro que o Abel... Se a Leila não quer o Dudu lá, o Abel muito menos. Palavra do Jorge e Nicola. O Abel quer ainda menos o Dudu lá. Então, assim, rapaziada, não tem clima pro Dudu ficar. A gente ouviu a Leila ao vivo. A gente ouviu o Matos. O Matos conversou com o Dudu no domingo. Trouxe a aspas aqui pra vocês. E tem mais essa, cara. O treinador, que é o Abel, não quer o cara lá. E o salário dele é monstruoso. Então, assim, eu não sei o que vai acontecer nessas próximas horas, tá? Mas tudo leva a crer que o clima pro Dudu ficar lá simplesmente não existe. Então, a gente tá de olho, fica acompanhando. A qualquer momento, nós voltamos com mais atualização. Mas essa é importante. Pra ratificar, Abel não quer Dudu no Palmeiras. Ele tá batendo o pé sobre essa saída do Dudu. Beleza, nação? Chegou até aqui aquele like que ajuda demais o canal. Se inscreva. Fiquem com Deus. Até a próxima. Eu fui e tchau!